Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu bom senso está guiando na direção certa. Alguns chamam isso de sorte. Seja racional. Descarte certos hábitos que não estão ajudando você. Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares. Humor Você está de mais boa vontade com os outros. Seu conselho será procurado e muito apreciado. Amor Estar nos braços do seu parceiro é o paraíso absoluto. A maneira como ele entende você é mágica e ele sente seus desejos mais secretos e mais poderosos. Se você estiver sozinho, não se isole, saia. Dinheiro Você terá que fazer um esforço para manter o controle sobre detalhes importantes em tudo o que faz. Trabalho Você vai saber como convencer seus superiores de que suas ideias são bem fundadas ou persuadir os seus clientes a comprar. Tenha um bom dia touro, até amanhã.